Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu quero mostrar pra vocês os equipamentos de solda e enfim, ferramentas básicas que eu tenho aqui. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje pra poder mostrar pra vocês um pouco do setup de coisas que eu tenho quando eu vou soldar alguma coisa. Enfim, ferramentas básicas que eu tenho aqui e que adoro, então eu resolvi fazer uma espécie de guia, uma espécie de relação de itens, de coisas que eu acho legal que eu tenho aqui no meu setup. O link de tudo que eu comentar aqui está na descrição do vídeo, se você quiser comprar também, é claro. E antes de qualquer coisa, desce o player aí e se inscreve no canal pra não perder o vídeo porque me ajuda muito a trazer mais e mais conteúdos aqui pro YouTube. Vamos lá, comentar sobre algumas coisas e eu não vou colocar em ordem de prioridade nem nada, eu separei alguns itens aqui e eu vou comentar com vocês. O primeiro item, eu acho que todo mundo deveria ter em casa, é uma chave com várias ponteiras. É uma chave Philips, mas que também pode ser uma chave de fenda, que pode ser qualquer tipo de chave porque vem uma quantidade enorme de bits pra você trocar. Enfim, é muito versátil isso e cara, é muito simples, você só precisa tirar o bit, ou seja, a pecinha que você quer, colocar uma nova e enfim, você tem várias chaves diferentes no seu kit com uma chave só. Eu tive uma chavinha dessa quando eu mexia com manutenção de computadores e cara, eu perdi os bits todos, eu não sei como que eu fiz isso, mas eu perdi todos os bits e aí eu tive que ter outra, eu comprei outra que era praticamente igual a que eu tive o primeiro. Enfim, é um item super versátil e que vale muito a pena. Essa chavinha aqui é uma das mais básicas que tem no mercado, mas também tem uma chave elétrica. A Banggood me enviou recentemente um kit da Media, que cara, você tem uma chave, ela é muito parecida, também tem os bits aqui, só que o diferencial dela é que ela é elétrica. Então você pode dar torque pro lado direito ou pro lado esquerdo, né, ela parafusa e desparafusa, carrega via USB-C e tem um monte de ponteira também no seu kitzinho. Então é muito legal, opa, áudio, desculpa, mas é muito legal porque você tem em uma ferramenta bem pequena, bem leve, uma chave elétrica, você não precisa fazer força pra poder, na verdade força você vai fazer, mas você não precisa ter muito trabalho pra poder parafusar e desparafusar as coisas. Eu achei muito legal esse kit e assim, eu tava doido pra ter esse kit há muito tempo e calhou da Banggood me mandar e eu gostei pra caramba. É um kitzinho que assim, barato ele não é pelo que é o produto, é só uma chave de fenda elétrica, mas é muito estiloso, é muito bem construído e cara, carrega via USB-C. Então tipo assim, você pode ter um único cabo pra poder carregar seu telefone e tudo mais, é super legal e a case também é de metal e, saca só, tem um clique. É muito da hora, é um kitzinho bem completo, enfim, se você faz, não é trabalhar, vai, acho que pra quem trabalha também é muito legal esse kitzinho, mas pra quem quer ter uma chave de fenda pra coisas mais simples, pra coisas mais básicas, é super legal. Seguindo aqui, tem uma outra coisa super bacana, mas aqui é muito mais específico, que é tipo uma estação de solda que tem uma lupa, dá pra ligar ela na tomada também, que ela tem uns ledzinhos aqui embaixo da lupa e algumas garrinhas pra poder prender componente eletrônico que você queira soldar. Eu sei que isso é muito específico, não é todo mundo que tem habilidade pra soldar, não é nem todo mundo que quer fazer esse tipo de trabalho, mas é um item muito legal que eu também peguei lá na Banggood porque, cara, é muito da hora. De verdade, deixa ele aqui de lado pra vocês verem, mas assim, é muito da hora, é muito legal, mas eu só comentei sobre esse item aqui pra puxar um outro assunto, que é um ferro de solda que usa USB-C pra poder ligar. Esse ferro de solda foi pensado pra quem trabalha com drone, pra quem tem FPV e precisa consertar alguma coisa ali perto, sei lá, no campo mesmo, que não tem uma tomada perto, então, tipo assim, você precisa só de uma powerbank, no caso a minha aqui é da Gorilla Shield, e aí você liga ele via USB-C e ele liga, cara. Ele vai começar a esquentar aqui de cara, então, é um ferro de solda super específico, ele chega em 400 graus, esse aqui é o modelo TS80P, que eu posso inclusive tirar aqui as ponteiras, deixa eu ver se esquentou, não. Eu posso tirar as ponteiras e ter ponteiras extras, ponteiras mais finas, mais grossas, dependendo do que eu vou fazer, e é muito da hora esse ferrinho de solda. Eu tenho um ferro de solda pra ligar na energia mesmo, mas quando eu vi um ferro de solda que eu poderia ligar com uma powerbank, eu fiquei maluco. Aí, com certeza, eu tive que pegar um, porque é muito legal ter essa versatilidade de você ir pra qualquer lugar, e se você precisar de um ferro de solda, enfim, já tá na mão. Então, ele é bem bacana pra poder usar, ele é muito confortável, assim, pra poder soldar e tudo mais, e cara, é via USB-C e pode usar com powerbank. Só nisso já me ganhou pra caramba. E aí, o ferro de solda puxa outra coisa, que é um ventilador. Cara, eu nunca achei que eu fosse comprar um ventilador da China, sendo sincero com vocês. Esse aqui é um ventiladorzinho pequenininho e tudo mais, ele tem um LED que, cara, não é nada de demais um LED, assim, dá pra desligar o LED também. Mas ele tem um ventinho legal, mas não é pra ficar me refrescando ao longo da gravação, não, tá? É pra poder expulsar o cheiro de estanho. Assim, eu uso isso aqui apontado pra onde eu tô soldando, pra dissipar melhor aquele cheiro do estanho, que não é bom a gente ficar respirando e tudo mais. Ele tem perninha articulada, então eu posso colocar na mesa e apontar pra onde eu quero, super de boa. É um negócio meio trambolho, se for parar pra pensar, mas é só um ventilador pra poder não respirar o cheiro do estanho, tá? E aí, pra completar o meu vídeo aqui, pra fechar a minha lista de coisas que eu uso pra soldar aqui, eu tenho um fluxo de solda, que é só pra você passar no contato onde você vai soldar pra ele pegar melhor a solda. Eu comprei um kitzinho com três, esse aqui já foi usado. Coisinha de estanho, que é sempre bom ter, muitos, então compre estanho se você for soldar. E umas bisnaguinhas que você coloca entre os fios pra poder isolar melhor. Não tem aquela gambiarra de precisar passar fita isolante nem nada. Você coloca um tubinho desse entre os fios que você vai ligar, e aí ele é termo-retrátil, ou seja, quando ele esquenta, você pode passar o ferro de solda perto dele, ele vai juntando e aí isola melhor o contato que você acabou de soldar. Bom, esse aqui é o vídeo só pra poder mostrar as minhas gambiarrinhas de coisas de solda, enfim, equipamentos que eu tenho aqui. Eu tenho uma furadeira também, mas eu acho que não valeria muito a pena mostrar ela, porque é uma furadeira meio genérica. Enfim, são só itens que me ajudam aqui no dia a dia, quando eu quero soldar alguma coisa, quando eu quero fazer algum reparo de microeletrônica, ou de coisas mais leves, mais simples. Enfim, eu tô mostrando isso também porque no guia lá do vídeo que eu fiz montando o meu teclado mecânico, algumas pessoas pediram pra poder detalhar um pouco melhor sobre as ferramentas, então eu tô aqui mostrando elas nesse vídeo, detalhando tudo que eu tenho aqui. Enfim, se você gostou desse vídeo mais descompromissado, mais rapidinho, mais de boas aqui gravado, deixa um like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Essa semana ainda vai ter vídeo interessante sobre setup, quem gosta aí de setups eu acho que vai ser legal. Mas é isso, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau!